Olá, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula de vídeo do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas Paulo V, MF Vereador Luiz Benedito. Meu nome é Ivan e hoje iremos tratar de dinâmica musical. Dinâmica musical são pequenas letras que aparecem debaixo da partitura, indicando a intensidade que é para ser tocado. A partir dessa aula, irei modificar os exemplos. Passaria a usar instrumentos da nossa realidade, trombones, trompetes, bombadino, para exemplificar as visições que estou passando. Existem diversos tipos de dinâmicas. Existem dinâmicas para se tocar baixo, como piano, pianicíssimo e pianicíssimo. Existem dinâmicas para se tocar em uma intensidade média, como mesopiano, mesoforte. E existem dinâmicas para se tocar forte, forte, fortíssimo, fortíssíssimo. Existem umas variações também, que são o esforzando e o forzando. Elas são indicadas pelas letras FFZ no esforzando e FZ no forzando. O que diferencia essas dinâmicas é a forma que são executadas. Vou exemplificar isso no final. Também existe o crescendo e o diminuendo. Também serão exemplificados nessa forma. O crescendo começa na intensidade mais baixa e vai aumentando conforme a duração da nota. Ouça agora os exemplos dessa aula. O crescendo continua! Muito obrigado e até o próximo vídeo.